A dica de hoje da Universidade Duas Marias te faz refletir sobre uma questão. O que você veste? Ecoa a essência da sua empresa? Olha só como isso é importante. Olá, eu sou Mônica Valentim, consultora, professora e diretora de cursos da Universidade Corporativa Duas Marias. Hoje, quero fazer você refletir sobre o seu negócio e sobre como se veste. Se você tem um negócio mais jovial, mais criativo e quer chamar a atenção deste público, aposte em uma imagem mais colorida e de cores com mais contraste. Mas se você quer vender um produto ou serviço mais tradicional, mais sóbrio, aposte em uma imagem com prevalência de cores neutras e com menos contraste. E quando fala em imagem, pense em sua logomarca, na identidade visual da sua empresa e como você coloca isso no seu vestir. Quer saber mais sobre isso? Nos siga nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima!